Boa noite, povo de Deus. Eu tô nessa noite aqui na casa do meu amigo, é Murilo, né? Maurílio. De quem? Maurílio Moreira. Maurílio Moreira. E a gente trocando uma ideia aqui, a gente conversando, aí eu conversando com ele aqui e resolvi fazer aqui. Ele é um dos mais antigos do bairro de Nova Rosa da Penha. Hoje é o dia 12 de dezembro de 2018. E eu achei interessante que ele fez um louvor da conversão dele. O senhor tá com quantos anos, pastor? A idade do senhor? O senhor tá com quantos anos de idade? 88. 88. Aí ele vai cantar aqui o louvor que Deus deu a ele na conversão. Pode cantar. Vou falar da minha vida, tem grande satisfação. Vou falar do meu Jesus e da minha salvação. Quando um dia na igreja, depois de uma pregação, quando me fez o convite, foi a minha decisão. Há algum tempo, já fui velho, no tempo da mocidade. Eu não conhecia Deus, vivia na vaidade. Quando encontrei com Jesus, foi uma realidade e segui a salvação para viver em santidade. Foi num dia de festa, noite de cantinho, eu vou todo mundo ali falando da palavra do senhor. Foi quando eu recebi o convite do pastor. Todos vêm me abraçar e passaram a me saudar com a paz do senhor. O Jesus que eu falo, ele é doido de nada, ele salva as crianças, salva os homens e as mulheres. Salva a salva e gratuí, ele é dada para quem quer, quem é salvo, o Jesus, nova criatura. Amém? Que Deus abençoe, meu marido. Amém? Eu achei lindo esse louvor, tá? E eu vou divulgar aí para o povo, vou ouvir esse louvor aí, que ele é muito bonito.